Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudio Araújo e você está no canal A Arte de Poder. Neste vídeo de hoje eu quero continuar falando sobre metáforas terapêuticas e hoje eu vou falar especificamente sobre 5 erros que se comete quando se pensa em usar metáforas dentro do consultório seja no coach, seja na terapia ou até na sala de aula quando você está tentando usar uma história para ensinar ou educar alguém. O primeiro erro, indo bem direto ao assunto, o primeiro erro é você achar que metáforas sejam genéricas porque você simplesmente pode pegar uma história num livro e você acha que essa história que serve para um vai servir para qualquer outra pessoa. Metáfora não é genérica. Essas histórias, depois que elas vão para os livros, depois que elas viram uma fábula, elas transportam uma informação que é muito universal mas quando você quer tratar de um problema específico, de um ensinamento específico você tem que fazer adequações na história para que aquela informação entre no meio, entre no inconsciente daquela pessoa de forma adequada e transmita exatamente a informação que precisa ser transmitida e que não gere uma mal interpretação da história. Falando em mal interpretação, o segundo grande erro quando se pensa em utilizar metáforas de forma terapêutica é você terminar a história dizendo moral da história. Quando você diz moral da história, então você está colocando a sua moral para aquela história e não a moral e não o entendimento que aquela pessoa capturou daquela história segundo o momento que ela está vivendo, segundo as dificuldades, os desafios que ela está vivendo. Então você tem que contar a historinha, ficar quieto e deixar a pessoa assimilar e não interferir nesse processo de assimilação porque naquele momento, aquele silêncio que fica depois que você termina de usar uma metáfora seja uma história longa ou às vezes uma frase curta aquele silêncio que fica é o tempo que a mente daquela pessoa precisa para estabelecer as ligações fazer as conexões, às vezes a pessoa já entendeu o que significa e ela está lá dentro sentindo a dor dela, sentindo aquele desafio sendo desenvolvido dentro dela e os insights que vão surgindo disso, as ideias, ela começa a pensar em comportamentos que ela precisa melhorar pessoas que ela precisa perdoar, ideias e sentimentos que ela precisa soltar mas quando você interfere no processo e lasca o moral da história acabou com tudo, você quebra esse processo então não façam isso gente, não existe moral da história deixa o cliente refletir sobre a metáfora, sobre a história que você acabou de utilizar com ele terceiro ponto muito importante, é muito parecido com isso e é um erro muito grave, é tentar explicar às vezes o cliente insiste, ah não entendi o que você quis dizer então você tenta explicar, e quando você tenta explicar, você está realmente anestesiando esse processo é o mesmo efeito de dizer moral da história você terminar uma história, fez aquele silêncio e o cliente pergunta mas o que significa isso? e você tenta explicar, você realmente sai do campo metafórico você fecha aquela porta que você tinha conseguido acessar o inconsciente dele e você tenta trazer as coisas para o plano racional se era para trabalhar no plano racional, então você nem precisaria ter utilizado metáforas poderia simplesmente lascar a bronca, a orientação, o que você queria dizer para ele e deixa ele se virar com aquilo quando a gente está usando metáforas, a gente está querendo pular essa camada racional do entendimento dele e acessar alguma coisa que está lá dentro então quando o cliente diz, ah eu não entendi o que isso quis dizer você olha para ele sorrir e diz assim, ah então atingi o meu objetivo não é que você não quer que o cliente não entenda mas você quer que o cliente entenda com uma outra parte da mente dele que é a mente inconsciente para que isso gere transformação nele e não simplesmente entendimento você não está, a metáfora não se presta a transmitir informação ela se presta a transmitir transformação quarto erro muito grave quando a gente pensa em usar metáforas é você aplicar metáforas sem rapor o que é rapor? rapor é a empatia é aquela proximidade que você cria com o cliente e quando você começa a contar histórias e você não está próximo você não tem uma atitude empática ao cliente ele olha para você e pensa, nossa ele é bom de contar piada nossa ele é cheio de história o cliente não consegue perceber que você está se comunicando com ele ele não consegue entender que aquela história é para ele então é muito importante que desde o começo da sessão você crie esse vínculo, essa proximidade que nós chamamos de rapor é um desenvolvimento da empatia é um espelhamento que você vai fazendo com o cliente você vai colocando tanto foco, tanta atenção nele que o cliente começa a se conectar em você e tudo que você diz para ele ele recebe, ele se harmoniza, ele se identifica ele vai investigar dentro dele o que aquilo lá significa ele realmente abre as portas para que o seu processo terapêutico possa funcionar com mais eficiência e as metáforas são mais uma técnica dentro de um processo e para elas funcionarem é essencial que haja rapor e o quinto ponto, que é um erro muito grave que se comete quando se pensa em usar metáforas com o cliente é tentar usar elementos metafóricos que não fazem parte do mapa de mundo do cliente para que a informação chegue para uma pessoa essa informação tem que ser transmitida em uma linguagem que seja compreensível a essa pessoa se eu te contar uma história em holandês e você não fala holandês você não vai entender essa história por mais maravilhosa que ela seja a mesma coisa vai acontecer quando você estiver tentando usar metáforas com o seu cliente imagine uma pessoa que detesta o campo, que detesta mato, que detesta verde que tem uma vida completamente urbana e você sai contando uma história para ele ou até numa meditação agora imagine-se andando pelos campos, verdejantes, entrando numa floresta e isso está causando um asco nessa pessoa ao invés de você criar uma proximidade, você cria uma profunda resistência você pode sim levar a pessoa, através da imaginação dela a lugares que ela não iria fisicamente como um campo, como uma floresta ou até um outro planeta ou você pode até pegar uma pessoa do campo e levar ela para dentro de um shopping center e fazer ela se sentir bem mas não é no primeiro contato você primeiro precisa entrar no universo da pessoa conhecer os elementos que existem no universo da pessoa se utilizar desses elementos do universo da pessoa e aos poucos, sim, você vai introduzindo elementos novos combinando com aqueles que já tem para que a pessoa possa perceber que esses elementos eles não são agressivos ao meio onde ela coexiste eles não estão agredindo o mapa dela mas estão enriquecendo o mapa dela então é isso pessoal esse é o assunto de hoje os 5 grandes erros que temos que evitar quando utilizamos técnicas de metáfora espero que vocês tenham gostado desse conteúdo dá um like aqui no vídeo se inscreve no canal compartilha com seus amigos e principalmente deixe nos seus comentários suas dúvidas o que vocês pensam sobre isso me conte a experiência que você já tem com metáforas se você usa metáforas nos seus atendimentos ou na sala de aula caso você seja um professor ou até mesmo para conversar com seus filhos ou com seu marido, com a sua esposa me deixe saber qual é a sua experiência com esse assunto um beijo no coração e te encontro no próximo vídeo e te encontro no próximo vídeo